Projeto Municípios Antirracistas, selo Diversidade e Paraná Plural, que quer tornar o Paraná um estado livre do racismo. A criação de políticas públicas voltadas ao combate à discriminação racial precisa atender a demandas de cada região, de cada cidade. Esse é o objetivo do projeto Municípios Antirracistas, lançado pelo Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial do Ministério Público, em conjunto com o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Muitas vezes o município se encontra isolado e agora nós queremos que os municípios possam conversar, possam estar juntos, possam um inspirar o outro. Temos municípios com iniciativas incríveis, como o município de Londrina, e essas iniciativas devem ser replicadas por todo o estado. Também nessa perspectiva, a gente imagina, já raciocinando em termos de ações afirmativas, aquilo que vários municípios do Paraná já instituíram, que é a obrigatoriedade nos concursos públicos municipais da existência de reserva de vagas para negros, as chamadas cotas raciais. Ao implantar ações de combate à discriminação, esses municípios recebem o selo Diversidade e Paraná Plural. Os prefeitos, os municípios têm se unido nessas pautas, junto com o governador hoje, e tantas outras pessoas que estão abrindo os olhos para esse princípio que é preciso ser cuidado. Então, políticas públicas voltadas a essa área no cuidado, na prevenção, na divulgação, eu acho que vai evitar muitos problemas futuros e restaurar algo que foi perdido no passado. Nós esperamos que com essa união do Ministério Público, das prefeituras, esperamos que dos 399 municípios, do governo do Estado também, a gente forme uma coalizão para termos o Paraná livre de racismo.